Boa tarde, meus queridos e queridas. Obrigado por estar conosco, por estar comigo na tarde desse dia. Que bom! Em pleno horário de almoço, metade do dia, a gente poder estar juntos para trocarmos palavras de Deus, para trocarmos ideias, para desfrutarmos e compartilharmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tem feito nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo de tantas notícias, um tempo de conturbação, um tempo de caos, um tempo de incerteza. Eu venho aqui em pleno horário do almoço, enquanto você está aí desfrutando de um delicioso almoço, tomando aquele refrigerante que não devia mais estar, ou então aquele café, junto com essa comida gostosa, bem temperada, bem deliciosa. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Salmo 37. Nesses dias que nós vamos estar juntos, no horário do almoço, eu quero compartilhar uns pensamentos com você no Salmo de número 37. Vamos ver lá então, os versos 1 e 2 do Salmo 37 diz assim, Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. O salmista está falando de um tema bastante complicado, que é a inveja. E aqui ele faz uma reflexão, ele acentua dois tipos de pessoas com as quais a gente não deve ter inveja. Nem os perversos e nem os homens maus. Interessante, porque a gente fica olhando o ímpio, o perverso, o homem mau prosperando, progredindo, avançando, e a gente às vezes tem esse questionamento. Deus, por que será? Por que será que o perverso, o homem mau está prosperando, está progredindo, está avançando, e eu não chego a esse nível. Então é muito importante você ter a consciência que essas pessoas, elas vão ter, apaga, elas vão colher. O texto é claro, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então você não pode ficar olhando para essas pessoas e nem deixar que a inveja entre no seu coração. A inveja é um sentimento muito ruim. A inveja é um sentimento que corrói a alma da pessoa. A inveja é um sentimento que paralisa você, tira você do teu foco. Quando você deixa que esse sentimento invada o teu coração, você perde os teus propósitos, você perde o teu foco. E nesse tempo que a gente está vivendo de tanta crise, de tanto caos, de tanta desgraça, de tanta miséria, nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos perder o nosso objetivo, nós não podemos perder o nosso alvo. E como disse o apóstolo Paulo, o meu alvo é Cristo. Como disse o escritor aos hebreus, mantenha o seu olhar fixo no autor e consumador da tua fé, olhando para Jesus. Então quando eu olho para Jesus, quando eu mantenho o meu foco em Cristo, eu paro de olhar todas as coisas que estão à minha volta. Eu paro de olhar para as circunstâncias. Eu fico com o meu olhar fixo em Jesus. Eu mantenho o meu foco. Eu mantenho a minha meta. Eu mantenho o meu propósito. Não deixe que a inveja venha desfocar você. Não deixe que a inveja venha cegar você. Não deixe que a inveja tire dos seus olhos a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Como a gente olha para o Salmo 78, do verso 23 a seguir, a gente vê que mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da calamidade, Deus tem provisão. Não se esqueça que Deus, o Deus da provisão, é o Deus que não deixa o fiel na mão. Então você não precisa ter inveja do perverso. Você não precisa ter inveja do homem mau. Ele prospera, mas, como diz o texto, ele é como uma flor. Ele é como uma planta. Ela floresce pela manhã, mas quando vêm as aflições, quando vêm as dificuldades, ela murcha. Ao contrário, ao contrário daquele que tem foco, daquele que é fiel, quando vem o dia mau, quando vêm as circunstâncias adversas, quando vêm as circunstâncias negativas, ele mantém, ele se mantém de pé. Ele é como uma palmeira. Vem o vento, vem a tempestade, ele se dobra, mas quando passa o vento, quando passa a tempestade, ele volta para a sua posição. O invejoso, quando vem a luta, quando vem a escassez, quando vem a crise, ele se desespera. O perverso, quando vem a escassez, quando está faltando as coisas que ele está acostumado a ter, ele se desespera. O homem mau, quando ele vê faltar as coisas, ele não tem quem se apegar. Você que é fiel, você que tem foco, você que tem propósito, você que tem objetivo, você sabe quando vem a diversidade, quando vem a calamidade, quando vem a escassez, você sabe que confia num Deus poderoso, um Deus que não te abandona, um Deus que não vira as costas para você. Agora mesmo, você está aí almoçando. Não importa se você está, vamos dizer assim, vai, vamos ser bem grotescos. Não importa se você está comendo pão com banana, mas coma pão com banana feliz, contente. Não importa se você só está comendo arroz com feijão, mas come esse arroz com feijão contente. Está cheio de gente morrendo de fome agora, pelo mundo afora. E você tem o que comer? Agradeça ao Senhor, porque você tem o que comer esse arroz com feijão, pão com banana. Não importa. Você sabe que hoje você está nesse momento, mas amanhã o sol vai brilhar. Como diz o mesmo salmista, lá no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tenha inveja, não deixe esse sentimento brotar no teu coração. Tire os olhos do perverso, tire os olhos do mal, tire os olhos daquele que prospera, fazendo coisas erradas, mas mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhando para o alvo. Meu alvo é Cristo. Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo, Eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jó, lá no capítulo 19, verso 25, ele diz, Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, se o seu Redentor está vivo, creia que a recompensa virá. Mantenha-se fiel. A palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o mundo. Que você tenha um fim de dia, uma tarde abençoada, mantendo o seu foco em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela comida? Vamos agradecer a Deus pelo alimento? Você está trabalhando? Não é o que você gostaria de estar fazendo? Mas agradeça ao Senhor porque você está trabalhando. E vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para a sua família, para a sua vida. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo alimento de hoje. Queremos te agradecer pela paz que está no nosso coração. Queremos te agradecer, Senhor, pelo pouco, porque no pouco nós provamos a nossa fidelidade. Obrigado, Deus, por nos permitir levantar, por nos permitir viver essas seis horas deste dia. Agora, horário de almoço, obrigado pelo alimento posto sobre a nossa mesa e a mesa de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Que o perverso, que o homem mau tenha um encontro contigo hoje. Que ele mude as suas ações, as suas atitudes. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. Agradecidos, oramos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Continue conosco aí. Amanhã tem mais. Um abraço.